Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado para testar os seus conhecimentos para você que está prestando concurso público, para você que está estudando, para você que quer saber e conhecer muito mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje nós vamos falar de simulado de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 1996. Se você está estudando para concurso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, tem muito material aqui que vai te ajudar em diferentes momentos da sua formação. Ah, e esse material, os slides, as questões, estão disponíveis para baixar em PDF. Aqui você tem os simulados em PDF para você baixar, estudar e depois conferir o gabarito. O link está aqui nas descrições do vídeo. A primeira questão, Agente de Desenvolvimento Infantil Araçoiaba da Serra, edital 01 de 2020, da Omni Concursos Públicos. Referente à Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º, os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para quem? Para maiores de 20 anos, para maiores de 18 anos, para maiores de 15 anos ou para maior de 14 anos? E aí, o que você acha? Ele está falando de exames supletivos. Então, estamos falando aqui da EJA. E no ensino fundamental, no ensino fundamental, qual dessas alternativas é a correta? Então, 20 anos? Não, 20 anos não é 20 anos. Daqui é a questão de decoreba, tá? 18 anos? Também não é 18 anos. 18 anos vai ser para o ensino médio. 15 anos? Sim, maiores de 15 anos. 14 anos? Não. Para que não reste dúvida, nós vamos encontrar isso, vamos lá, no artigo 38, a seção 5, que fala da educação de jovens e adultos, 37, aqui, 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. E esses exames serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, como eu havia dito. Então, aqui a resposta correta, alternativa C. Fácil essa, né? Só para a gente esquentar os motores, para a gente poder começar, e eu espero que essa primeira questão já valha o seu like. Deixe o seu like, isso é muito importante para ajudar o canal, para eu saber se eu estou ajudando e para que o YouTube também possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. A segunda questão, também de Araçoiaba da Serra, o mesmo concurso. O artigo 6º da Lei 9.394, de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos... Essa questão é clássica, né? Essa questão já caiu inúmeras vezes em inúmeros concursos. Por mais que a questão seja inédita, entre aspas, tem coisas que não dá para mudar. Então, muda-se um pouco da redação, mas a essência é a mesma. E qual é a essência? Você saber a partir de quando é obrigatório efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Essa questão é facinho. Três anos de idade, quatro anos de idade, cinco anos de idade ou seis anos de idade? A alternativa correta é a B. A partir dos quatro anos de idade, se torna obrigatório. Na dúvida, vamos para a lei. Nada melhor do que mostrar a lei lá no artigo 6º. Aliás, se você já acompanha os simulados aqui no canal, você viu que eu dei uma mudada, né? E essa mudada é justamente isso que eu estou fazendo, mostrando a lei, mostrando o documento aqui na tela. Você acha que ficou melhor? Você acha que ficou pior? Para você que conhece os simulados antigos, deixa aí nos comentários que vai ser muito importante para eu saber. Se eu estou facilitando a sua vida, o seu estudo ou não. Está aqui, artigo 6º. A partir dos quatro anos de idade, que seria a segunda etapa, o segundo ciclo, digamos assim, da educação infantil. Terceira questão. Cargo de assistente pedagógico da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, São Paulo, IPFAI. Na lei 9396, ainda que está errado, mas tudo bem. Eu literalmente copiei e colei do simulado. Então, a lei 9394, não sei se essa questão foi cancelada por conta desse erro, mas enfim, não é o caso. Vamos lá. A lei 9394, lei de diretrizes e bases da educação nacional, está definido que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Ok, até aí tudo bem. Sobre os sistemas de ensino, os municípios estão incumbidos de. Então, qual é a função do município em regime de colaboração? Optar-se por integrar ao sistema estadual de ensino? Exercer ação redistributiva em todas as escolas de ensino fundamental localizadas no município? Compor com as redes particulares do ensino um único sistema de ensino de educação infantil e ensino fundamental? Criar um único sistema municipal de educação básica junto com outros municípios? Não, isso daqui é absurdo, né? De cara, já dá para excluir aqui a D. Agora, vamos tomar cuidado porque, olha só. Compor com as redes particulares de ensino um único sistema de ensino de educação infantil e ensino fundamental? Não, por quê? Porque aqui você tem também o sistema estadual de ensino. Então, ele não é um único. Cuidado com essas palavras, tá? Um único, somente, apenas. Toma muito cuidado para não cair numa falsa interpretação. Exercer ação redistributiva em todas as escolas do ensino fundamental localizadas no município? Bom, aqui primeiro ele não diferencia, tá? Se é escola pública, escola confessional, escola filantrópica, escola particular, tá? Essa ação redistributiva é uma função do governo federal, né? Optar-se por integrar ao sistema estadual de ensino? Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? Isso acontece muito em municípios pequenos, né? Municípios que não têm estrutura para ter o seu próprio sistema municipal. Ela pode, é optativa, ela pode se integrar ao sistema estadual de ensino. Vamos lá na lei consultar? Então, ó, tá aqui no título 4 da Organização da Educação Nacional, a União, Estado, Distrito Federal e Município, organizarão em regime de colaboração. Maravilha! Aí tem no artigo 9º a função da União, em seguida os estados, a função dos estados municípios e os municípios. Ó, aqui fala da ação redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, as escolas que fazem parte do sistema municipal e não todas as escolas, tá? Porque aí tem a escola privada, como eu falei. Tal, 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 oferecer educação infantil, assumir o transporte escolar da rede municipal. Parágrafo único, tá? Do artigo 11. Os municípios poderão optar ainda por integrar o sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, tudo bem? Então, essa é a alternativa correta que vai nos colocar aqui a questão 3, sendo verdadeira a A. Fácil? Tranquilo? O que você tá achando? Estamos aí na terceira questão, eu gostaria de saber se tá fácil, se tá difícil, se tá tranquilo, se precisa estudar mais. Então, vambora. Quarta questão. Assistente pedagógico, Prefeitura Municipal de São João de Boa Vista, IPFAI 2021. Assim como a Constituição, a LDB 939496 também define os princípios, fins, direitos e deveres referentes à educação nacional, porém, além disso, ela estabelece e aprofunda outros pontos relacionados ao sistema educacional. Sobre a organização e funcionamento da escola a partir da LDB, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado. Então, vamos lá, ele quer a alternativa errada. A LDB desenvolve um diagnóstico da situação educacional no país e, a partir dele, determina princípios, diretrizes, estratégias de ação e metas a fim de guiar as políticas públicas educacionais e combater os problemas do sistema de educação brasileiro em todas as esferas de governo. A LDB determina quais são as responsabilidades e obrigações de cada esfera administrativa, União, Estado, Distrito Federal e Município. A LDB delibera sobre as finalidades e o modo de organização dos níveis de educação. Os níveis são divididos em educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que pode ser profissionalizante ou não, ensino superior. A LDB delibera sobre as finalidades e o modo de organização das modalidades da educação. As modalidades incluem educação de jovens e adultos, conhecimento popularmente como, conhecido popularmente como supletivo, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação à distância e educação indígena. A LDB indica os títulos e experiências necessárias aos profissionais de educação, estabelece as obrigações dos órgãos administrativos em vista da valorização deles. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um compilado geral da LDB, o que ela é, o que ela não é, e aí ele pede a alternativa incorreta. Muito bem, a partir desta leitura, você consegue já identificar qual é a alternativa incorreta? Então vamos lá. A alternativa A, ela vai ser a incorreta. Por quê? Porque aqui nós não temos, nós temos princípios, nós temos diretrizes, mas nós não temos estratégias de ação e metas para guiar as políticas públicas. Quem vai fazer isso, quem vai traçar esse diagnóstico da situação educacional do país e traçar estratégias de ação e metas de política pública, é o Plano Nacional de Educação, que é revisto a cada dez anos. Então esse documento, o PNE, ele sim vai estabelecer essas estratégias e as metas. Então nós temos lá as metas do PNE que vão até 2024 e aí em 2024 nós teremos um novo PNE para mais dez anos e assim segue. Todas essas outras alternativas aqui, elas estão corretas. todos esses itens constam na LDB, a responsabilidade e obrigação de cada esfera administrativa. Acabei de mostrar isso com a outra questão. As finalidades da educação, sim, está logo nos primeiros artigos. A organização dos níveis de educação está correta. Ela delibera sobre as finalidades, a organização e as modalidades da educação com todos esses itens que constam aqui estão corretas e indica os títulos e experiências necessários aos profissionais da educação, sim, e as obrigações dos órgãos administrativos, sim. Então todas essas aqui, elas estão corretas. Aí caberia buscar alternativa por alternativa, caso você tivesse alguma dúvida para poder fazer a leitura desse artigo. Quinta questão. Auxiliar de educação básica, Peritiba, Santa Catarina, edital número 5 de 2021, aplicado pela AMAUC. A valorização da experiência extraescolar e a valorização do profissional da educação escolar são exemplos daquilo que a Lei 9.394 descreve em seu artigo 3º, como deveres do Estado, princípios do ensino, incumbência dos municípios, atendimento educacional especializado, incumbência dos sistemas de ensino. Então o que nós temos aqui? Nós vamos encontrar nos capítulos dos princípios do ensino, tratando sobre a valorização profissional da educação escolar, a valorização do profissional da educação escolar e a experiência extraescolar. Isso não é incumbência só dos municípios, isso vem de todos. Não é dever só do Estado, também é dever do Estado, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. O AEE, ele não vai entrar neste quesito. É uma incumbência dos sistemas de ensino, mas aqui a gente não está falando da obrigação dos sistemas de ensino, e sim daquilo que dá as bases para o ensino, até porque ele cita aqui o artigo. Então na dúvida, a gente pode ir lá direto no artigo para poder fazer essa consulta. E aí nós vamos encontrar no artigo terceiro, artigo terceiro, aqui. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e aí vem todos os princípios, igualdade de condição, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, respeito à liberdade, a preço de tolerância, coexistência das instituições, a gratuidade, valorização do profissional da educação escolar, e a valorização da experiência extra-escolar. São os itens que constam no artigo terceiro, que trata exclusivamente dos princípios da educação, os princípios daquilo que todos devem perseguir para disponibilizar, então, a educação. Então nós temos aqui a experiência extra-escolar, a valorização do profissional da educação. Então, princípios do ensino, alternativa B. Tudo bem? Tranquilo? Não esquece do seu like. Seu like é muito importante para mim, para eu saber se eu estou ajudando você ou não. Sexta questão, auxiliar de educação infantil, Vinhedo, São Paulo, Instituto Avança São Paulo. Acerca da Lei 939496, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise os itens a seguir, e, ao final, assinale V para verdadeiro ou F para falso. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ok? Ok. Ok. A gente vai encontrar isso tanto na LDB como na Constituição, no ECA, que a educação deve preparar para o pleno desenvolvimento da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Está aqui. Então, a primeira é verdadeira. A educação básica, obrigatória e gratuita dos quatro aos 16 anos de idade. É verdadeiro ou falso? Nós já vimos que, a partir dos quatro, ela é obrigatória. Mas será que vai somente até os 16 anos de idade? Porque, pensa comigo, 16 anos de idade, o aluno que vai ingressar aqui aos quatro anos, o primeiro ano, Então, vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Aí você tem primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, que é obrigatório, né? Então, aqui, o aluno, ele vai ingressar com seis anos. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze anos no nono ano. Só para constar, antes disso, nós temos aqui a educação infantil, tá? A educação infantil, quatro, cinco anos, aí ele ingressa no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, o ensino médio, nós temos 15 anos, 16 anos e 17 anos. Se eu deixar aqui aos 16 anos de idade, significa que o terceiro ano do ensino médio passa a não ser obrigatório. Então, essa afirmação está errada, tá? Essa afirmação aqui, ela está errada. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola é um dos princípios ministrados no ensino. Sim, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Eu acabei de mostrar isso na outra questão, que nós vimos isso no artigo terceiro. Então, está correta. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade. Nós vimos isso também em outra questão, está correto. Então, nem preciso mostrar a legislação. Portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Cadê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui, ó. Alternativa D de dado. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Sétima questão. LDB, Auxiliar de Educação Infantil, Hermo Santa Catarina. Aqui não tem o nome da entidade. LDB, Lei 939496, no artigo terceiro, aponta os princípios nos quais o ensino será ministrado. Vocês viram que esse artigo terceiro aqui, ele não cai. Ele chove, né? Então, vamos lá. Será ministrado. Marque a alternativa que não é princípio da educação nacional. Garantia de padrão de qualidade prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Ah, tá, beleza. Então, a pública não precisa ter padrão de qualidade. É isso? Tá. Já matamos aqui a questão, né? Mas, vamos que vamos. Então, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Sim, acabei de falar, né? Que a educação, o direito de todos, o dever do Estado, da família, deve ser oferecida para... Então, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Continua até o final desse vídeo, que você vai ver por que eu cortei isso. Então, retomando o raciocínio. Então, nós vamos encontrar lá na Constituição, na LDB, na Estatuto da Criança e do Adolescente, falando sobre a necessidade da educação escolar fazer esse vínculo. Na educação, direito de todos, dever do Estado, da família, da sociedade, em colaboração com a sociedade. Deve promover a criança, adolescente, a sua qualificação para o mercado de trabalho e para o pleno desenvolvimento da cidadania, né? Então, beleza. A B aqui, ela está correta. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Sim, também consta lá no artigo terceiro que a gente acabou de ver. Então, risca ela daqui. Risca ela para não se atrapalhar. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Está correto. Nada que desabone aqui e que não gere dúvida. E consideração com a diversidade étnico-racial. Também, né? Consideração, considerar a diversidade étnico-racial. Portanto, a alternativa, já tinha matado logo de primeira, alternativa a, né? Essa padrão de qualidade prioritariamente nas instituições de ensino público e privada. Não. Não tem nada de prioritariamente. Está aqui, ó. A gente já estava até analisando ele na outra questão. A igualdade de condições, a liberdade de aprender, o pluralismo de ideias, respeito à tolerância, gratuidade, valorização, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade. Ah, ele não fala nada aqui prioritariamente nas escolas. Tranquilo? Então, maravilha. Vamos para a próxima questão. Cuidador de creche, Paulo Ramos, Maranhão, Instituto Legatos, 2019. A Lei Federal 939496 traz como novidade, em seu artigo 29, a educação infantil como primeira etapa da educação básica, abrangendo o atendimento pedagógico de crianças de 0 a 5 anos. Assinale a alternativa que melhor exprime essa mudança de paradigma. Hum, vamos lá. Lembrando que aqui nós estamos falando de 2019, tá? Eu sei que eu estou gravando isso em 2022, já não é tanta novidade assim, mas fica aqui a comparação. A garantia em lei do caráter educacional das creches e pré-escolas significa fortalecer o atendimento assistencialista às crianças dessa faixa etária. E aí eu pergunto a você, a educação infantil, ela tem um caráter assistencialista, pura e simplesmente assistencialista, fortalecer o atendimento assistencialista às escolas, né? Então, se questione aí. Em vez de serem consideradas como ação de assistência social, as creches passam a fazer parte de um percurso educativo em que deve se articular com outros níveis educacionais. Olha só que bacana! É só você se lembrar, por exemplo, que a BNCC, ela traz uma parte especial ali somente para a educação infantil, que a educação infantil, ela deixa de ter esse caráter assistencialista para assumir o caráter do percurso educativo, tá? A creche possui um atendimento educacional e a pré-escola um atendimento assistencial? Não! Por que não? Porque já se considera aqui desde o zero ano esse atendimento educacional, essas necessidades educacionais. A educação infantil é a nova designação do antigo jardim de infância? Não! Não é a designação do antigo jardim de infância. E aí, sobre jardim de infância, tem uma coisa bem interessante. Eu vou voltar na questão para poder mostrar aqui. A educação infantil é a nova designação do antigo jardim de infância. Beleza! Você pode argumentar. Ah, mas não, é verdade! Tá! Então, olha como a interpretação de texto é fundamental. Primeiro que ele está falando da Lei 939496, tá? Então, maravilha! Primeira coisa, na Lei 939496, se eu apertar o Ctrl F e escrever jardim, ó, não existe essa palavra na LDB, ponto, tá? Mas já existe um dia. Se eu abrir a LDB de 1961, a LDB 4024 de 1961, ela tem aqui, ó, artigo 23. A educação pré-primária destina seus menores de 7 anos e serão ministradas em escolas maternais ou jardins de infância. Mas ele não tem aqui falando qual é a diferença entre escola maternal e jardim de infância. Quer ver? Ó, maternal... A única vez que aparece essa palavra na lei é aqui, ó, é aqui, tá? Isso, nós estamos na LDB 4024 de 1961. Quando a gente vai para a LDB de 71, 5692 de 71, nós temos no artigo 17 falando... Cadê? Eu perdi jardim, jardim... Aqui, ó. Apertar o Ctrl F e escrever novamente jardim de infância. Ele vai aparecer no artigo 17. Os sistemas de ensino valerão para que as crianças em idade inferior a 7 anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardim de infância e instituições equivalentes. Aqui não aparece mais nada, só vai aparecer o nome dos autores da lei. Maravilha. Então, assim... Ah, mas era jardim de infância antigamente, mas você também tinha a maternal. Então, eu afirmar que educação infantil é a nova designação do antigo jardim de infância, tá errado. Eu poderia refletir o seguinte, educação infantil é a nova designação do antigo maternal e jardim de infância. Aí a alternativa estaria correta, o que não é o caso. Tudo bem? Maravilha. Então, o próximo item aqui, que é o E, ele vai me dizer o seguinte. São garantidas por lei vagas na educação infantil aos filhos de mulheres trabalhadoras e crianças de famílias das classes populares. E aí eu pergunto o seguinte. São garantidas por lei vagas na educação infantil ao filho de mulheres trabalhadores e as crianças de famílias de classes populares. E os outros, não? Então, isso daqui tá errado. Por que que tá errado? Porque nós temos aqui a matrícula obrigatória desde os quatro anos de idade. Então, não pode ser essa alternativa. Tá? Então, é para todos. E não só para quem é mulher trabalhadora e crianças de famílias de classes populares. E assim, só para constar, naquelas outras duas leis antigas, nem tem nada sobre isso. Que a garantia de vaga é só para mulher trabalhadoras e crianças de famílias de classes populares. Isso nem tem na legislação antiga. Então, a questão número oito é alternativa A. Fechou? Fácil? Difícil? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte. A gestão é... Diretor de Educação Fundamental, Salesópolis, Instituto Omni. A gestão do projeto pedagógico orienta o trabalho da escola por meio de diversas formas de planejamento. Todas integradas no diálogo e na busca de solução dos seus problemas com base na ação coletiva. Na construção do projeto pedagógico, a LDB destaca três grandes eixos. O... Tananã... Vincula-se a autonomia, possibilitando a escola organizar o seu próprio trabalho pedagógico. O eixo que corresponde corretamente é o eixo da organização, o eixo da avaliação, o eixo da flexibilidade ou o eixo da liberdade. Nós vamos encontrar esses eixos aqui, eu já vou mostrar. Porém, quando se fala da autonomia, em que a escola pode organizar o seu próprio, que possibilita a escola organizar o seu próprio trabalho pedagógico, nós estamos falando da organização da escola, da avaliação da escola, da flexibilidade da escola ou da liberdade da escola. Aqui você vai precisar conhecer cada um desses eixos. Vamos lá. Essa questão é uma questão de interpretação. A LDB, ela não fala em eixo, mas tem vários textos, vários estudos que agrupam a legislação e colocam esses eixos, eixos, tá? Que não estão explícitos na lei. Então, cabe aí um poder de interpretação muito forte para poder responder essa questão. Então, vamos lá. Como a LDB, ela reconhece a escola como um espaço educativo e que os profissionais da educação têm essa competência técnica, política, que coloca ali o professor, coloca os profissionais da educação para participar do projeto pedagógico, a construção da avaliação, que ela deve ser formativa e não somativa, enfim. Então, a gente vai ter basicamente o seguinte, sobre o processo, sobre a construção do projeto pedagógico, tá? A gente tem a flexibilidade. Por que a flexibilidade? Por causa da autonomia da escola. A escola tem autonomia de organizar o seu próprio trabalho pedagógico. Então, por exemplo, se a gente verificar no artigo 15, os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeiras, observado, claro, as regras do direito financeiro público. Então, aqui a gente está falando da flexibilidade, tá? Você não fica engessado, teoricamente, as questões pedagógicas e administrativas. Se a gente pegar aqui, falando do artigo 35A, falando da base nacional comum curricular e tal, aqui está falando também sobre a avaliação. Você tem vários parágrafos, vários artigos da LDB que vão apontar essa questão da avaliação. Avaliação enquanto um aspecto extremamente importante, não do ponto de vista de reprovação e aprovação, mas sim da aquisição do conhecimento, tá? Então, por exemplo, os conteúdos, metodologia, forma de avaliação e tal, você tem várias possibilidades aqui. Ao final do ensino médio, ou seja, passando por todas as etapas da educação básica, você tem várias indicações aqui. E a liberdade, né? A parte da liberdade que a gente vai encontrar lá no comecinho, no artigo 3º, que fala sobre os princípios do ensino. Então, quando a gente está falando sobre essa questão dos eixos, né? O que ele quer saber aqui? Falando sobre a autonomia da escola, em organizar o seu próprio trabalho pedagógico, nós estamos falando da flexibilidade da escola, tá? A flexibilidade da escola construir o seu projeto pedagógico. Se for avançar até um pouco mais essa discussão, a gente fala hoje, por exemplo, dos eixos formativos, do percurso formativo, da possibilidade do estudante escolher as disciplinas que ele quer cursar no ensino médio, né? Que isso é a reforma do ensino médio e tal. Então, ela traz uma maior flexibilidade para a escola, para que a escola possa construir o seu próprio trabalho pedagógico. Tudo bem? Vamos lá. A próxima questão, você vai ver que ela é muito semelhante, e ela está aqui de propósito. Ela é muito semelhante. Então, eu sugiro que você estude, pesquise alguns textos que discutem esses eixos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui técnico em assuntos educacionais, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estão incluídos três grandes eixos relacionados à construção do projeto político-pedagógico, sendo eles, o eixo da flexibilidade, vinculado à autonomia, possibilita que a escola organize o seu próprio trabalho pedagógico. A gente acabou de falar sobre isso. O eixo da avaliação reforça um aspecto importante a ser observado nos diferentes níveis do ensino público. Está correto. A avaliação, ela toma essa característica, que ela deixa de ser quantitativa, para se tornar somativa. Quem vai falar sobre isso? Luquezzi, Jussara Hoffman, esses autores da avaliação. O eixo da liberdade expressa-se no âmbito do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Nós vimos isso hoje várias vezes lá no artigo terceiro. E da proposta de gestão democrática do ensino público, que também está lá no artigo terceiro, nos princípios da educação. Então, as três aqui dentro dessa proposta de análise dos eixos, estão corretas. Portanto, a alternativa correta é a D de dado. Muito bem. Você tem indicação de textos que falem sobre isso? Eu tenho algumas indicações de texto. Você pode colocar também. Afinal de contas, nós estamos aqui para estudar em conjunto. Eu vou deixar algumas sugestões no PDF, que aí você pode consultar. Você também pode deixar a sua sugestão de literatura aqui nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder aprender mais, mais e sempre mais. E aí, o que você achou desse simulado? Quantas você acertou? Quantas você errou? Por que você errou? Bora estudar. Acompanhe todos os simulados aqui do canal. E tem muito mais material disponível no link que eu também estou disponibilizando no meu site. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um forte abraço e até o próximo. Deve ser oferecida para... Isso. Não, você está no meio de uma gravação. Eu me passo o carro da pamonha e o cachorro começa a latir. Tá bom. Vamos lá.